. 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 A CIDADE NO BRASIL Você ligou pra mim? Você ligou pra mim? Não. Pode ir, pode ir. Não tem problema. É pra deixar pronto no portão. Registro do nosso blog, cardososilva.com.br, no flagrante. Esse jovem sendo removido para a capital do estado em helicóptero da polícia militar. Uma hora aí, 10. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a mão. Não, vou com vocês, que aqui não vai ganhar. A bolsa vai ter que sair daí. A bolsa vai ter que sair daí. Pronto. Quando chega a outra, ok? Isso aqui é a droga. Você se devolveu agora? Não, não. Não é verdade. Então, essas viaturas vão sair, pessoal. É muita atenção da praia deles. Ele está no treino, ele está no treino a noite. Ele está no treino, ele está no treino, ele está no treino. Ele está no treino, ele está no treino, ele está no treino. Ele está no treino, ele está no treino, ele está no treino. Ele está no treino, ele está no treino, ele está no treino. Ele está no treino, ele está no treino. Ele está no treino, ele está no treino. 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 Vamos lá. Vamos lá.